Olá, princesas! Olá, príncipes de Cristo! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira à noite, a Luna tá ali atrás dando um oi. Gente, o que aconteceu com o tempo? O que aconteceu com o tempo? Porque, nossa, esfriou muito! Tipo, de um dia pro outro esfriou pra caramba, gente. É só assim, ó, blusa de frio, tênis dentro de casa, meia, porque não tá dando não. E como eu falei pra vocês, hoje é quarta-noite, eu e o Lucas saímos hoje durante o dia. E aí a casa ficou como? Uma bagunça, uma bagunça, uma plena bagunça. Eu editei as fotos ontem da Vado Lucas, tá salvando, tá aqui, ó. Pra quem sempre me pergunta onde que eu tô editando minhas fotos, é no Lightroom, tá, gente? Eu edito no Lightroom e também perguntam se ele é pago, e sim, o Lightroom é pago, tá, gente? Então eu já vou pedindo pra vocês chegando aí, deixando o like, se inscrevendo nesse canal se você é novo por aqui e bora pra mais um vídeo. Gente, eu tô amando meu cabelo, olha como ele tá. Tá tudo com as pontinhas viradinhas, isso sempre ele fica, mas ele tá muito levinho, gostoso. Isso, porque eu só sequei com o secador. Pra ele ficar assim com esse aspecto, normalmente eu tenho que passar a chapinha, só que aí a chapinha fica assim escorridão, sabe? E eu vou falar pra vocês o que que eu fiz pra ele ficar assim, porque aí eu sei que vai ter gente que vai querer saber. E eu voltei a usar esse aqui, ó, a Lizena, que é da... Esse aqui é da Muriel, então ele é um levin finalizador. Eu tinha comprado ele no ano passado, eu usei umas duas vezes e depois nunca mais usei. E aí na mudança eu achei ele e eu fiquei tipo, nossa, eu vou voltar a usar esse negócio pra ver como é que ele é com cabelo curto, né? Porque eu só usei com ele comprido. E aí eu amei o resultado. Olha isso, ele tá muito bonito. Mas então, como eu falei pra vocês, eu e o Luca saiu hoje à tarde. E aí chegando já tava começando a escurecer. Por conta do frio, né? Escurece mais rápido. E aí, gente, eu não sei o que aconteceu nessa casa. Eu sinceramente não sei o que aconteceu. Tá uma bagunça. Uma bagunça que vocês não têm ideia. Eu acho que eu nunca mostrei a casa tão bagunçada assim aqui no canal. Aí eu falei, ah, vou arrumar com elas. Pra elas verem que a gente também tem esse dia. Esses dias, assim, bagunceia. E a Luna tá aqui pedindo comida. Eu vou dar comida pra ela. Vou mostrar primeiro pra vocês o resultado. O resultado. O estado da casa. Dá oi, filha. Fala, oi, pessoal. Eu tô com fome. Isso porque minha mãe já acabou de colocar ração pra mim. Gente, ela tá bem gordinha. Tá todo mundo falando que ela tá enorme. Tá mesmo. Ficou uma gatona muito gato. Muito gato, gente. Aí a pia da cozinha aqui, gente, tá como? Tem um pouco de pia na minha louça. Pra não falar que tem um pouquinho de louça na minha pia. Olha o tanto disso, gente. Minhas panelas tá sendo sujas. Air fry. Fogão sujo. Aí, olha, tem sacola largada. É prato. Pano de prato e pote. Minha bolsa, sacola. O único lugar arrumado é aqui, ó. O escritório. Tá arrumado. Agora, olha a sala. Gente do céu, o que aconteceu aqui? Passou um furacão nessa casa. Tem prato. Esses EVAs, eu tava cortando o coraçãozinho pra colar lá na livraria da igreja, porque é dia dos namorados, né? Então, eu fiz alguns kits pro dia dos namorados. Aí, eu vou colar vários coraçõezinhos lá na loja. Aí, tem o quê? Saques do Lucas, porque ele não consegue guardar lá no quarto. Eu não sei o que acontece, gente. Tenham paciência com seus maridos. Eu acho que marido tem alguma coisa, assim, sabe? Porque a gente fala e eles esquecem. Então, a gente releva pra o quê? Pra viver feliz. Como dizem, ou a gente tem razão ou é feliz. Mas é brincadeira, gente. Acontece, né? A gente sempre esquece as coisas num lugar errado, né? Mas é isso aí. É a vida, gente. É a vida. É só não brigar que a gente vive feliz. Tem um presente largado ali também. O violão não tá largado porque é aí mesmo que fica. E agora, vocês estão preparados? Porque eu não sei se eu tô preparada, gente, pra mostrar isso pra vocês. Não, sério. Não sei. Atenção para as cenas fortes. Gente do céu, o que que é isso? Eu não fiz nada, gente. Eu simplesmente me troquei e saí de casa. Olha isso. Ferro largado. Olha essa baderna. Jesus, querida amada. Eu tô roubando as coisas. Olha isso. Tem até pote, gente. Peguei pote de cozinha com as coisas de comer, porque ontem à noite estava muito frio. A gente chegou da igreja. A gente só se largou aí em cima dessa cama. E eu trouxe coisas pra comer aqui. Aí, olha, gente, tá tudo largado. Tem livro. Misericórdia. Tá muito bagunçado. Gente, sempre fazem bastante perguntas sobre aluna, sobre alimentação e tal. Eu vou mostrar pra vocês aonde que fica a agunha dela e a ração. A agunha dela, ó, a gente coloca nesse bebedouro aqui, ó. Ele vai liberando a água. E a comidinha fica aqui dentro desse postinho. Só que, gente, eu andei lendo e pesquisando que bebedouro de plástico pra gato não faz bem. Tem que ser ou de assinox ou de louça. Então, eu vou trocar por de louça mais pra frente. Né, filha? E a ração, gente, que eu dou pra aluna, é sempre ração premium. Os nossos bebês gatos, eles têm muito probleminha de rum. Então, se dá essas rações que não é premium, elas têm muito sódio. E aí, dá probleminha nos gatos. E por isso que, às vezes, o gato faz, tipo, xixi fora do lugar. Porque ele tá, tipo, mostrando. Oi, humano, eu tô com um problema aqui. Dá pra você me ajudar? Então, tipo, não é que o gato é sujo. É porque ele tá tendo algum problema, tipo, de inconsciência urinária, infecção urinária. Algum problema. Então, às vezes, é mais fácil a gente pagar um pouquinho mais caro na ração premium do que ter que pagar remédio, tratamento, né? Que aí vai sair muito mais caro pro seu bichinho, né? Mas, mesmo assim, ainda eu acho que é um custo muito baixo, gato. Eu acho que é mais baixo do que cachorro. Aí, a ração eu guardo aqui dentro desse potão que eu mostrei pra vocês quando eu comprei, né? Aí, fica uma conchinha aqui, ó. Mas, durante o dia, eu coloco bem pouquinho, ó. Bem pouquinho mesmo. Aí, só na hora de madrugada que eu encho essa conchinha pra ela. Porque gato castrado, gente, engorda bastante. Então, essa daqui que eu tô dando, hoje, eu comprei da Golden. É a Golden Premium. Pronto, a mãe já colocou. E ainda ela come ração de filhote. Só depois de um ano de idade que o veterinário dela liberou da ração de adulto. Bom, gente, eu vou começar organizando o meu quarto. Por quê? Aqui no meu quarto, eu tenho bastante coisa pra fazer. Aí, depois eu vou pra sala. E aí, vai acontecer o quê? Eu vou ficar com calor. E aí, sim, eu vou ter coragem de colocar a mão congelante naquela água da cozinha, gente. Parece que sai do congelador essa água. Não sei o que acontece. Eu vou arrumar a cama, porém, eu não vou colocar a coxa da cama. Porque não vai fazer sentido, né? Eu vou arrumar a cama já pra, tipo, pra gente dormir. Que daqui umas duas horas o Lucas já chega em casa. Eu vou fazer um caldozinho de abóbora. Eu vou mostrar pra vocês eu fazendo o caldo. Lá no nosso canal eu já mostrei eu fazendo alguns outros caldos. E aí, eu vou mostrar pra vocês. 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 Eu fui lá fora pra recolher essas roupas, estender outras roupas e colocar mais roupa pra lavar. Aí, eu até coloquei um cachecol. Porque senão eu ia virar um pinguim lá fora. Meu nariz tá congelando. Gente, o meu guarda-roupa tá uma novela. Tá uma novela que vocês nem sabem o quanto. Eu tô gravando, eu arrumando o guarda-roupa, mas, tipo, tá há dias já eu tentando terminar de arrumar o guarda-roupa. E só falta um pedacinho, gente. Só falta eu dobrar minhas roupas de frio agora. E agora, né? Essas roupas também que eu recolho do varal. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Eu tô gravando. E aí, eu tô gravando. Bom, eu achei que quando eu viesse lavar a louça, o meu corpo estaria mais aquecido e preparado para isso. Porém, não. Vamos lá, então, sofrer um pouquinho nessa água gelada. E aí, eu tô gravando. E aí, eu tô gravando. Tchau, tchau. 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 A cebola, se tivesse o alho também que tava junto, né? Porém não tem. Tchau, tchau. Aí a gente já vem e coloca a água até tampar todos os legumes. Aí o que a gente vai fazer? Faz tempo que eu não faço isso, mas eu amo, que é colocar caldo de carne. Eu também gosto de colocar carne na sopa, né? Aí eu mostro pra vocês como é que eu vou temperar. As torradinhas estão aqui, ó, as torradinhas estão aqui, ó, pronta pra ir pra ir pra ir pra ir pra ir, aí eu coloco azeite e orégano. Aí eu não vou colocar no temporizador, aí eu coloco no temporizador, aí eu coloco no temporizador, aí eu coloco no temporizador 15 minutos. O Lucas tem o Lucas tem mais coragem, mas o Lucas tem mais coragem que o Lucas tem mais coragem que eu, então ele põe a mão na massa. O cheirinho tá tão gostoso. Principalmente pra absorver nutrientes de outros temperos e também de outros alimentos. Eu vou colocar aqui, ó, também um pouquinho só de curry. Primeira vez que eu tô colocando o curry no caldo, vamos ver se fica bom. Curry a gente coloca bem pouquinho porque quem conhece sabe que o gosto é bem forte. Aí coentro. Pega uma colher pra mim, hein? Cominho. Eu vou colocar esse tanto aqui, ó, mas normalmente sempre fica meio que sem sal e aí depois tem que colocar mais. Mas é melhor colocar depois do que salgar, né? Vai dar uma misturadinha aqui. Também com o nosso amigo mixer. Aí eu vou ligar aqui, ó, enquanto a torradinha fica pronta, aí vai reduzindo também um pouquinho mais o caldo. A cor dele, gente, ficou linda. Olha que cor maravilhosa. Gente, eu acho que é a primeira vez que a gente tá comendo na mesa com a presença de vocês nessa casa nova, né? E os seus sejam bem-vindos à nossa mesa. É, então aqui, ó, torradinha. Fiz um suquinho aqui, ó. Olha que cor linda, gente. Maravilhosa. Agora nós vamos orar primeiro, né? Para agradecer ao Papai do Céu pelo alimento e também para pedir por aqueles que não têm. Agora vamos lá para a parte favorita que vocês gostam, né? É de saber se ficou bom. Bom, primeiro eu vou dar uma refrigerada, depois eu coloco a torradinha. Fica com a torradinha. Ficou quente! Tá quente! Assopra, amor! Dá para vocês irem a fumacinha aí? Dá, né? Acho que dá. Muito gostoso. Agora a torradinha. Vamos ver caldo. E sopa sem pão. Ou torrado. Fica muito sem graça. Tchau! 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 Não valeu. Alguma coisa tem que ficar pra mim, né? Bom dia. Aplausos. Aplausos. 3x3 e agora é hora da 15 em paz, vamo lá E é Nathalie, compre 3, super, compre 3, vamos ver como vai ficar 160 140 Eeeei, ganhei Ah, não é o jogo certo não, agora E a Luna também brincou, gente, vocês viram aí? Ela também brincou Achiu o Lucas Tá aqui fazendo drama, gente, a gente acabou de sair de chuveiro quentinho, tá aquecido Ele tá aqui fazendo drama Com frio, hein? Ah, agora tá quentinho, tá gostoso O único problema é que você tá indo dormir, ó, com esse cabelo molhado Você vai levantar e secar ele Mas então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje Que vocês sejam abençoados por Deus No dia que vocês estiverem assistindo Não sei se é de manhã, de noite, de tarde Mas que Deus abençoe seu dia, sua tarde, sua noite Que seja um dia abençoado na sua vida Se você tá indo dormir Que nem a gente Que Papai do Céu abençoe seu sono Que seja o sono do justo E é isso, minha gente Se vocês gostaram, deixa aí o like Se inscreva nesse canal se você é novo por aqui Né? Aciona o sininho Deixa o seu like Um beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau